Eu lembro de ter visto... Eita! Eita! Escapar do... Cativeiro, alguma coisa assim Como? Cara, o jogo, a textura aqui já chama atenção, hein? Legal, o que que temos aqui? Aperta o X, vamos examinar É... Alguém? Tava tentando escapar aqui, eu espero que... É... Ô, louco, aqui, ô... Pra dar um... Cagão! Ah, tem alguma coisa aqui, ó... Foi a dica que ele deu ali, pra ficar de joelho, né? Exatamente! Nossa, o cara... Isso aí, o cara tava mal, hein, mano? O cara tava com uma dor de barriga ali, hein? Eu vou cagar! Tá... Beleza... Cara, o jogo, ele tá... Foda! Uma seringa aqui... Olha... Olha isso, cara! A galera faz uma tortura aqui... Bem parecido com o Sétia, né? Cara, tá muito escuro... Tá com medinho? Tá... Tá, aqui a cela... Dá pra examinar... Tá, acho que a gente... Não veio daqui, mas... Talvez a gente ache alguma coisa... Ouviu algum barulho aqui... Putz, olha a caverona aqui... O cara ficou entregue aqui, véi... Já era... Cara, eu tô dando um cagaço aqui, véi... Tinha cagão, sem exceção... Ué... Caraca... Olha isso, mano... Cê tá louco, véi... Mano do céu... Esse cara tem que agradecer... Porque tá vivo ainda... Olha isso... Vixe... Ah, velho... Olha... Cê tá louco, mano... Deu até... Uh... Vambora daqui, véi... Vamos sair fora... Vamos de novo, véi... Ai, tem que achar... Ih, mano... Chegou alguém aí... A gente tem que achar uma chave, é isso? Onde a gente vai achar essa chave, mano? Meu Deus do céu... Caraca, véi... Tem um negócio aqui... Ah, beleza... Ai, caraca, mano... Nossa... Peguei um alicatão aqui... Sua mulher morreu agora a pouco, véi... Não, nada a ver... De ter visto... Eita... Eita... Porra... Descatar, rapaz... Cara, o negócio tá bem sombrio, velho... Tá louco... Assustar o diabo... Opa... Ah... Ele falou do balde de sangue ali... Falei... Ah, malandro... Ladrão... Cê é ladrão... Usa uma micha agora? Ladrão... Cê é ladrão... Ladrão com muito orgulho... Bora... Ai, caramba... Corre, mano... Caraca, velho... Putz, que que é isso? Não vou nem olhar pra trás, mano... Não vou nem olhar pra trás... Sai, 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 sai... Abre o negócio, mano... Abre, 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 abre... Você parece burro! Meu Deus do céu, cadê? Ai... Tem que puxar a alavanca ainda, mano... Meu Deus do céu, velho... Nossa, que que é esse negócio preto vazando aqui, velho? Não sei... Tá... Eu devia ter melhorado o brilho lá atrás... Pra não ficar... Ai, ai... Mano, tem alguém aqui mesmo? Mudou até a música... Ah, mano... Tá parecendo o sétimo... Com essas comidas nojentas... Opa... Abre esse sésamo... Agacha aí, pai... Alguém não vai... Ninguém vai puxar meu pé... Por favor, mano... Ai... Caramba, mano... Ah, tá vendo? Sempre tem um bloquinho... Sabia que tinha... Vixe Maria... Vai, 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 vai... Cara, o jogo tá muito sinistro, mano... Faz tempo que eu joguei Resident Evil 7... Eita, não entendi nada... Vamos pra cima... Vamos embora... Tô vendo um passo lá em cima, mano... Olha pra cima... Vixe... Ah... Agora sim, né, meu? Agora tá um pouquinho melhor... Caraca... Que que é isso? Ah, tem uma... Ah... Mudou a música... Tá faltando um olho aqui, né? Tá, entendi... É... Tá bom... Ah... Ah... Meu Deus do céu... Tá começando a ficar com medo, velho... Tá com medinho? Tá... Mano, essa casa aqui... Ah... Ih... Ih... Mano, é aquela mulher doidona lá... Ah... Vixe... Vai queimar alguém aqui... Agora abriu, velho... Vixe... Pera aí... Ah... Tá explicado... Pera aí... Pera aí... Cadê o zanão? Não... 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 Ah... Beleza... Beleza... Vamos voltar lá... Vixe, mano... Tinha sangue aqui? Esse sangue é meu? Abra o olho, porra... Nossa, velho... Tem... Nossa... Cês viram ali? Não... Tá subendo elas dos caras... Ah... Eita, mano... Olha isso... Não tinha visto ela... O que será que acontece se a gente chegar perto dela? Nossa, que susto, velho... Não... Entra, entra, entra... Entra aí... Nossa... Entra... Será que ela vai vir pra cá? Não, mano... Não, não, não... Espera aí... Espera aí... Beleza... Beleza... Se der, já dava um mortal... Já pulava daqui de cima... Mas não vai dar, né? Ela vai aparecer bem na frente... Ela vai aparecer bem na frente... Ah... Ah... Uh... Uh... Vai, corre, corre... Sai... 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 Vai... Bora... Bora... Examina aí... Cadê... 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 Não sabe... Vai... Ai, cara... Nossa, velho... Que mulher alta... Que delícia... Nossa... Mano... Parece Freddy Krueger... Player... Agradeço mais uma vez aí... Tua companhia... Se você é novo por aqui... Não se esqueça de escrever... Ative o sininho... Coloca nos comentários aí... O que que você achou... Beleza? Vou ficando por aqui... Fique com Deus... Valeu e... Fui!